Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Estão preparados para a segunda parte da Maria Valentina? Neste momento, neste vídeo, faremos tudo que está acima do pescocinho dela, ok? Cabecinha, olhinhos, cabelo, então você vai sair com o corpinho da sua boneca pronto deste vídeo. Vai só ficar para o próximo vídeo a roupinha para não estender muito, não ficar um vídeo muito longo aqui, tá ok? Então, para começo de conversa, já deixa o seu like neste vídeo, porque eu e a Maria Valentina merecemos o seu like. Nós duas merecemos a sua inscrição. Nós duas merecemos que você compartilhe este conteúdo nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, com todos que você gosta e com quem você não gosta também, porque assim eles ficam ocupados fazendo crochê. O que que você acha? Paz e amor para todo mundo, vamos todo mundo fazer crochê, ok? E se você sentir no seu coração que você pode contribuir de forma financeira com este canal para que ele cresça, ele cresça ainda mais, tem três formas de fazer isso. Você pode contribuir no Valeu Demais, se você estiver assistindo esse vídeo após a estreia, você pode, na estreia, contribuir com o superchat e você pode contribuir comprando as bonecas que eu faço aqui em vídeo com vocês, tá? Então, o link do meu catálogo está aqui na descrição, caso você queira adquirir qualquer produto meu, beleza? Então, vamos, recados dados, vamos, recados dados, vamos, a execução da Maria Valentina. Um beijo no seu coração e até daqui a pouco. Bom, no vídeo anterior paramos nessa etapa do pescoço, certo? A última coisa feita aqui foram quatro quatro voltas, a última coisa feita foi quatro voltas de 15 pontos, voltas de ponto sobre ponto, certo? E agora a gente vai começar a abrir essa circunferência para fazer a cabeça da boneca. E pra isso, nós temos 15 pontos aqui, então, faremos 15 aumentos, ok? 15 aumentos, então, dois pontinhos em cada ponto de base pra gente ficar aqui na circunferência com 30 pontos. Então, nossa primeira carreira da cabeça será 15 aumentos. E aqui temos a nossa carreira aumentada, tenho neste momento 30 pontos, certo? A nossa próxima carreira será de aumentos também, agora a gente vai aumentar bastante aqui, certo? A nossa segunda carreira aqui da cabeça, ela vai ser de quatro pontos e um aumento por seis vezes, tá? Então, vamos colocar aqui quatro pontos e um aumento por seis vezes nessa volta, e a gente vai terminar essa segunda carreira com 36 pontos. E assim temos a segunda volta pronta, tenho neste momento aqui 36 pontos, fizemos aqui quatro pontos e um aumento por quatro vezes, tá? Continuando a aumentar, vamos pra terceira carreira, e ela será de dois pontos e um aumento por doze vezes, tá? Dois pontos e um aumento por doze vezes. E a gente vai terminar essa volta aqui com 48 pontos. E aqui está a terceira volta pronta, ela foi feita de dois pontos e um aumento por doze vezes. Eu tenho neste momento aqui, 48 pontos e vamos aumentando ainda mais, a nossa quarta carreira será de três pontos e um aumento por doze vezes, pra gente encerrar essa circunferência aqui com sessenta pontos, tá? Então, quarta carreira, três pontos e um aumento por doze vezes. E aqui temos a quarta carreira pronta, ela foi feita de três pontos e um aumento por doze vezes, tá? Tenho neste momento aqui, sessenta pontos. Vamos pra quinta carreira, vamos aumentar só um pouquinho, ela será de dezenove pontos e um aumento por três vezes, tá? Então, quinta carreira, dezenove pontos e um aumento por três vezes, e vamos ficar aqui com sessenta e três pontos. E aqui eu tenho a quinta carreira finalizada, ela foi feita de dezenove pontos e um aumento por três vezes, tá? Tenho aqui, então, sessenta e três pontos. E é com esses sessenta e três pontos que vamos fazer duas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, são duas carreiras de sessenta e três pontos, somente ponto sobre ponto. Duas carreiras de pontos baixos no total de sessenta e três pontos. Já volto com elas prontas. E aqui eu tenho as duas carreiras de sessenta e três pontos, duas carreiras de ponto sobre ponto. Tá vendo a minha linha? Ela acabou neste lugar aqui da cabeça, olha, a boneca tá virada pra cima, com os pezinhos apontados pra cima, certo? A minha linha acabou aqui. Independente de onde a sua linha acabou, eu vou precisar que você faça isso, ó. Dobre a cabecinha ao meio e ache o centro aqui na frente e o centro lá no fundo, ok? Independente de onde está a sua linha, eu preciso que você... Bom, deixa eu só colocar aqui um marcador pra marcar o meu centro da frente e o meu centro do fundo, tá? E é esse trabalho que você vai precisar fazer, por quê? Independente de onde está a sua linha, eu quero que você traga ela pro marcador atrás, tá? Então, você vai fazer pontos baixos até chegar aqui atrás, tá? É, partindo daqui, no meu caso, eu vou partir daqui e chegar até aqui, porque aqui vai ser o novo início da minha carreira, tá? Então, agora é esse o trabalho, encontrar o centro na frente e encontrar o centro no fundo, ok? Então, ó, tá vendo, ó, dobrei ao meio, simples assim, dobrando ao meio e eu vou trazer essa linha até aqui, já volto. Bom, estou aqui, ó, atrás, com a minha linha atrás do corpinho, bem no centro atrás do corpinho, tá? Ó, boneca com os pezinhos pra cima, aqui é o centro da cabeça atrás, tá? Então, a partir daqui, deste centro que você encontrou, você vai fazer 18 pontos baixos, tá? Faça 18 pontos baixos aqui e eu já volto pra passar o próximo passo. E aqui estou com 18 pontos a partir do centro lá atrás da cabeça até aqui, 18 pontinhos, tá? Agora, faça uma sequência de um aumento e dois pontos baixos por três vezes, tá? Então, um aumento e dois pontos baixos por três vezes. Vou fazer aqui e já volto pra passar o próximo passo. E feita a sequência de um aumento e dois pontos baixos por três vezes, você vem aqui e faz mais um aumento. Um aumento, cinco pontos baixos, um, dois, três, quatro, cinco. E vai repetir a sequência de um aumento e dois pontos baixos por três vezes, tá? Então, agora, faça um aumento e dois pontos baixos por três vezes e eu já volto pra passar o restante da carreira. Fiz aqui a sequência de um aumento e dois pontos baixos. Agora, eu vou fazer mais um aumento. Opa! E completar o restante da minha carreira com pontos baixos. Deixa eu só ver quanto dá aqui, porque eu não contei. Vamos contar junto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove pontos, tá? Então, vamos repetir o que foi feito. Completo aqui com pontos baixos e simples, tá? Então, vamos lá. Começar aqui do comecinho. Bom, primeiro de tudo, dividimos aqui ao meio, certo? Dividimos a cabecinha ao meio e nossa sequência começa aqui atrás agora neste ponto. A partir desse ponto, eu fiz dezoito pontos baixos. Aí, uma sequência de um aumento e dois pontos baixos por três vezes. Mais um aumento e cinco pontos baixos. Novamente, a sequência de um aumento e dois pontos baixos por três vezes. De novo, um aumento. E agora, eu vou completar aqui com dezenove pontos baixos. Essa foi a carreira de número oito. E aqui, opa, desculpa. A carreira de número oito está finalizada. Eu tenho aqui, neste momento, setenta e um pontos, tá bom? Setenta e um pontos na circunferência. Carreira oito, a gente termina com setenta e um pontos. E agora, a gente vai subir quatro carreiras, tá? Quatro carreiras de ponto sobre ponto, ok? Então, vamos lá. Quatro carreiras de setenta e um pontos. E tenho aqui o resultado após fazer as quatro carreiras de ponto sobre ponto, certo? As quatro, opa, as quatro carreiras que foram de, após o aumento, né? Então, nós estamos aqui na décima segunda carreira. Aquela que a gente fez os aumentos aqui era a oitava. Então, nove, dez, onze, doze. Décima segunda carreira. A décima terceira, ela vai ser igualzinha àquela oitava que a gente fez aumentando. Só que, onde eu coloquei aumento, agora, eu vou colocar diminuições. Então, eu vou passar a sequência pra vocês. Olha, a gente vai começar aqui com dezoito pontos baixos, certo? Uma diminuição e dois pontos baixos por três vezes. Uma diminuição, cinco pontos baixos. Uma diminuição e dois pontos baixos por três vezes. Novamente, uma diminuição e finalizo com dezenove pontos, tá? Eu vou fazer no passo a passo pra que a gente não se perca, tá ok? Porque, se não, dá diferença aqui na frente, daí não faz as bochechinhas como deveria, né? Então, vamos de pedacinho. Vou fazer aqui dezoito pontos baixos e já volto pra gente fazer a próxima sequência. E aqui está o início da minha décima terceira carreira. Eu fiz dezoito pontos. Agora, eu vou fazer uma sequência de uma diminuição e dois pontos baixos por três vezes, tá? Então, próximo passo, uma diminuição e dois pontos baixos por três vezes. Após essa sequência de uma diminuição e dois pontos baixos por três vezes, você vai fazer mais uma diminuição e cinco pontos baixos, tá? Uma diminuição e cinco pontos baixos. Após a diminuição e cinco pontos baixos, você vai fazer uma diminuição e dois pontos baixos por três vezes. Então, próximo passo, uma diminuição e dois pontos baixos por três vezes. Feito a sequência de uma diminuição e dois pontos baixos por três vezes, o próximo passo é fazer mais uma diminuição e completar a carreira com pontos baixos, ok? Então, mais uma diminuição e completa a carreira. Vai dar dezenove pontos, correto? Deixa eu só ver aqui, um, deixa eu fazer a sua conta, deixa eu fazer essa diminuição e a gente já faz as contas. Espera aí, pra não ter nenhuma dúvida, né? Então, é uma diminuição, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, dezenove pontos. Vou fazer os dezenove e já volto pra repetir o passo a passo dessa carreira número treze. Então, eu tenho aqui a minha carreira número treze finalizada, essa circunferência, neste momento, ela tem sessenta e três pontos, tá? Então, vamos ao passo a passo do que foi feito. Eu comecei aqui atrás, fazendo dezoito pontos. Fiz uma diminuição e dois pontos baixos por três vezes, uma diminuição e cinco pontos baixos, uma diminuição e dois pontos baixos por três vezes, mais uma diminuição e dezenove pontos baixos. Doce, carreira número treze. Agora, a gente vai subir doze carreiras de sessenta e três pontos, tá? Doze carreiras. Somente ponto sobre ponto. Então, doze carreiras de sessenta e três pontos, eu vou sair, eu vou fazer da quatorze até a vinte e cinco, tá? Então, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e três, vinte e três, vinte e cinco. São doze carreiras de ponto sobre ponto, de sessenta e três pontos cada. E aqui, eu tenho as doze carreiras de sessenta e três pontos, ok? Elas foram feitas de ponto sobre ponto pra gente fazer o rostinho, certo? E agora, chegou o momento da gente fixar os olhinhos, tá? Lembra que quando a gente fez essa primeira parte aqui embaixo, que teve os aumentos, pra fazer este voluminho da bochecha, a gente dividiu aqui no meio, né? A gente dividiu no meio pra encontrar o meio aqui de trás e o meio aqui da frente. Então, olha, percebe que a gente já tem uma marcação natural de onde fica o nariz, de onde tá o centro do rostinho. Se você não conseguir dessa forma, né, se orientar por essas formações aqui, você pode novamente vir, dividir essa cabecinha, alinhar o corpinho, certo? Ó, o pezinho tá pra cima, alinhar o corpinho, dividir aqui pela metade, encontrar o centro aqui e marcar com o alfinetinho, tá? Pra que você encontre o centro do rostinho, onde seria o nariz da boneca, por exemplo, tá bom? E os olhinhos, a gente vai fixar baseado nesse centro, tá? Percebe que aqui eu tenho um voluminho maior, aqui, e outros dois aqui, tá? Então, baseado nesse centro do rostinho, você vai encontrar as carreiras 15 e 16, tá? A gente não parou aqui na 25, é só contar pra baixo, ó. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 e 15, tá? Então, as carreiras 16 e 15, você marca com o alfinetinho o centro. Encontrou esse centro, você vai contar quatro pontos pra esquerda e quatro pontos pra direita, porque a gente precisa ter uma distância de oito pontos na fixação dos olhos, tá? Então, você vem aqui e só faz isso, ó, um, dois, três, quatro, e marca com o alfinetinho. Vem do outro lado e faz a mesma coisa, um, dois, três, quatro, e marca com o alfinete. E neste ponto, você vai colocar os olhos. Eu escolhi uns olhos, dessa vez, com um formato um pouco maior, mais expressivos. Então, você vai firmar esses olhos à medida que essa voltinha aqui, né, a lateral do olhinho esteja onde está o alfinete agora. Não o pino. Opa, caiu. Deixa eu pegar o outro. Não o pino. Você não vai colocar o pino aqui, porque senão a gente vai ficar com uma distância menor entre eles. Você vai colocar ele numa medida em que a bordinha se encontre com o alfinete, tá bom? Então, aqui neste caso, pra mim, eu teria que pular uns dois pontos pra trás. Pra que realmente o olho fique aqui onde está o alfinete. Deixa eu só fixar, ó. Veja, tá vendo? Meu alfinete tá aqui, ó. Ficou. Ele ficou aqui bem na bordinha do olho. Tá ok? Então, você faz isso com o outro olho também. Coloque a travinha e eu já retorno pra gente fazer o bordado do olho. Bom, estão aí os olhinhos instalados e a gente vai fazer o contorno branquinho dos olhos, tá? Linha branca, agulha de tapeceiro. Eu vou fazer o canto externo do olho. Ó, trago a minha linha. Vou deixar uma parte aqui pra depois eu arrematar aqui dentro, tá? Ó, aqui dentro eu deixo uma partezinha. Venho aqui bem baixinho do olho. Pelo tamanho do olhinho, eu acho que cabe fazer duas voltas, tá? Então, eu vou fazer mais uma volta idêntica. Duas voltinhas de branco, ok? E agora, eu vou encerrar este fio aqui atrás pra fazer a mesma coisa lá do outro lado, tá? Então, aqui nenhum, nada de novidade, certo? Só arrematar, tirar, fazer um nozinho e fazer a mesma coisa lá do outro lado. E agora, com a linha preta, a gente vai fazer um delineado aqui embaixo do olhinho, tá? Então, você vai entrar aqui no canto inferior, inferior e interno do olho. Coloca a linha, sempre deixando o fiozinho lá atrás pra arrematar. E vou até um pouquinho depois do branquinho, ó. Tá vendo? Um pontinho após o branquinho. E entro e fiz um delineado aqui embaixo do olhinho. Tá meio esquisitinho ainda, mas é porque tá faltando a parte superior. Daqui a pouco dá um formato mais bonito, tá? Então, faz isso nos dois olhos. Bom, e agora chegou a hora da gente fazer a parte de cima. Percebe que o olho, por si só, ele já chama muito a atenção, tá? Então, não dá pra gente fazer muita coisa em cima do olhinho. Tem que ser alguma coisa mais simplória mesmo. Porque senão fica over demais, né? Fica muita informação aqui. Então, ó, cantinho interno do olho, certo? Deixa sempre um fiozinho lá atrás pra depois a gente conseguir dar os nós necessários. Eu vou vir com ele até duas carreiras. Uma, duas carreiras após o branquinho, ó. Um pouquinho mais pra baixo, quase na direção do branquinho. Uma ou duas carreiras pra cá. Deixa eu só ver, acho que aqui dá. Peraí, peraí, gente, peraí. Aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Ele fica mais retinho assim, dando a volta no olhinho. E agora, pra fazer o segundo cílio, você entra um pouquinho mais pra baixo, um pontinho pra baixo, na mesma direção. E vai entrar no pontinho do branco, tá? Onde o branco sai aqui, ó. Agora, é só você dar uma ajustada nos fios, dá uma puxadinha pra que ele fique mais ajustado ao olhinho. E tá pronto. Tá bom? Só fazer isso nos dois. Bom, olhinhos já estão bordados. Você pode fazer o narizinho agora ou depois. A sobrancelha eu vou deixar pra fazer depois, porque aí eu ajusto com o tamanho do cabelo, tá bom? O narizinho eu também não vou fazer agora, porque a minha linha tá ocupada aqui. Tá? Eu poderia até pegar a outra ponta, mas o narizinho não tem problema. Eu gosto de fazer o pretinho neste momento, sem o enchimento, pra não ficar vindo fiapos de fibra, né? De enchimento da cabecinha. Então, pelo menos essa parte aqui pronta, a gente já tem uma parte, um bom caminho andado da cabecinha, do enfeite, do adereço não. Da caracterização do rostinho, ok? E agora a gente vai continuar aqui com a cabeça, certo? Narizinho eu vou fazer depois, sobrancelha eu vou fazer depois. Agora, continuando essa carreira aqui, a gente tem 63 pontos e agora, né, a gente começa a reduzir a cabeça. Então, eu aconselho que você, ó, já tenha o que você vai usar pra sustentação do seu pescoço em mãos. Já comece a trabalhar com isso em mãos, porque já é bom ir enchendo aqui em cima, aqui embaixo, pra fazer realmente as voltinhas do rosto de uma forma mais definida, tá? Se a gente deixar pra encher essa cabecinha, quando chegar só aqui em cima, com buraco menor, a gente não vai conseguir direcionar todo o enchimento que a gente precisa direcionar pra cá. E até mesmo pra preencher o espaço que o suporte do pescoço não preenche no pescoço, né? Fica, ó, fica uma parte daqui no meu caso, ó, sobrando. Então, eu preciso já trabalhar com isso aqui dentro pra que eu não deixe sobras no pescoço, tá bom? E pra reduzir um pouquinho, a gente tem 63 pontos aqui, a gente vai chegar a 60. Então, vamos fazer de 19 pontos e uma diminuição por três vezes, tá? Então, essa próxima carreira, a carreira de número 26, será de 19 pontos e uma diminuição por três vezes, pra gente terminar aqui com 60 pontos. E aqui eu tenho a carreira de número 26 pronta, tenho neste momento 60 pontos. Percebe que eu já tô aqui com a minha sustentação do pescoço, enchimento, direcionei bastante aqui pra baixo, ainda a gente vai fazendo isso, vai direcionando ainda mais, tá? E agora, a gente vai pra carreira de número 27, que ela vai ser de oito pontos e uma diminuição por seis vezes, ok? No final da carreira 27, teremos aqui 54 pontos. Então, neste momento, faremos oito pontos e uma diminuição por seis vezes, pra ficar com 54 pontos. Finalizada a carreira 27, com oito pontos e uma diminuição por seis vezes, tenho neste momento 54 pontos e vamos pra carreira de número 28, que será de sete pontos e uma diminuição por seis vezes. Quando terminarmos a carreira de número 28, a gente vai ficar aqui com 48 pontos, tá? Então, carreira 28, sete pontos e uma diminuição por seis vezes, pra gente ficar com 48 pontos. Carreira de número 28, pronta, foi feita com sete pontos e uma diminuição por seis vezes, vamos pra carreira de número 29, que ela vai ser de seis pontos e uma diminuição por seis vezes, pra gente ficar aqui com 42 pontos. E aqui eu tenho a carreira de número 29, e aqui eu tenho a carreira de número 29, pronta, ela tem 42 pontos, tá? Fechando a cabecinha, e neste momento, vamos pra carreira de número 30, e ela será de cinco pontos e uma diminuição por seis vezes, pra gente ficar aqui com 36 pontos. Então, carreira 30, cinco pontos e uma diminuição por seis vezes. Carreira 30, finalizada, eu tenho aqui 36 pontos, e vamos pra carreira de número 31, que ela será de quatro pontos e uma diminuição por seis vezes, pra gente ficar aqui com 30 pontos. Então, carreira 31, quatro pontos e uma diminuição por seis vezes, pra ficar com 30 pontos. Carreira de número 31, finalizada, tenho aqui neste momento 30 pontos, e vamos pra carreira de número 32, que ela será de três pontos e uma diminuição por seis vezes, e vamos ficar aqui com 24 pontos, tá? Então, carreira 32, três pontos e uma diminuição por seis vezes. E aqui está a carreira de número 32, finalizada, eu tenho neste momento 24 pontos, ela foi feita de três pontos e uma diminuição por seis vezes, vamos pra carreira de número 33, e ela será de dois pontos e uma diminuição por seis vezes, pra gente ficar aqui com 18 pontos. E aqui está a carreira de número 33, pronta, ela foi feita com dois pontos e uma diminuição por seis vezes, tenho 18 pontos neste momento, vamos fazer mais uma carreira de diminuição a 34, ela será de um ponto e uma diminuição por seis vezes, pra gente ficar aqui com 12 pontos, tá? Então, carreira 34, um ponto e uma diminuição por seis vezes. E aqui eu tenho meus 12 pontos, eu cortei o fio, tá? Puxei ele, certo? E agora eu vou fazer esse fechamento da cabeça num anel invertido, naquele que a gente só vai pegando as alcinhas da frente do ponto, não puxa ainda, só vai passando a sua agulha... Por todas as alcinhas da frente do seu ponto, por toda a volta... Tá quase lá, vamos... Uma posição ingrata, que eu estou aqui pra fazer isso, mas vamos lá que vai dar certo. Eu acho que tá dando pra visualizar, né? Só falta dois... Mais um... Não, vou pegar esse último aqui também... Aqui, agora sim, dei toda a volta, vou puxar delicadamente, puxei, tá vendo? Fechou o anel. Eu tenho o hábito de, aqui mesmo, andar um nozinho antes de colocar esse fio pra dentro. Vou passar ele pra dentro pelo meio do próprio... Pelo meio do próprio anel. Saio num ponto qualquer. Pra garantir que isso não vai se desmanchar, você pode aqui sair em outro ponto. E pronto. 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 Vou passar a cabecinha fechada, né? Agora, a gente vai fazer o afundamento dos olhos. E para fazer o afundamento dos olhinhos, você vai pegar agulha de tapeceiro, uma linha da mesma cor, tá? Vai entrar aqui embaixo do seu boneco, aqui embaixo no pescoço com agulha, sair no ponto aqui do ladinho do olho, pegar um ponto, entrar, sair do outro lado, pegar um ponto. Se você já conseguir, traga o fio até essa outra ponta, pegue um pontinho daqui e um do outro lado, e aí sim, você sai pelo mesmo lado que você entrou, no mesmo ponto que você entrou. Vamos lá, se não conseguir sair certinho lá, sai num ponto qualquer, não esqueça de deixar um fio aqui, porque a gente vai precisar puxar isso. Vamos lá, vou sair aqui do ladinho do olho, tá vendo? Bem do ladinho de onde a gente bordou o olhinho. Pego um pontinho e vou sair lá do outro lado, se não conseguir, ó, faz isso, ó. Sai num ponto qualquer. E volta agora pelo mesmo ponto, pra que você consiga entrar ali, como você agora tá mais perto, entrar pra pegar um pontinho do olho. Às vezes é difícil ir de uma ponta à outra do olho, porque a gente tem a trava de segurança, tá? Então, fica um pouquinho difícil mesmo pra fazer essa transição. Saí lá do outro lado. E vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Vou pegar um ponto. Saí lá do outro lado. Como eu não vou conseguir por causa do pino e da trava, eu vou sair aqui em cima. Aí eu volto pra sair lá do ladinho onde eu preciso. Volto pelo mesmo ponto pra gente não puxar nenhum fio fora do lugar, né? Pego aqui um pontinho e agora sim eu preciso sair no mesmo local onde eu entrei pra puxar esse olhinho pra fazer o afundamento, tá? Então, aqui, ó, eu venho e vou sair lá no mesmo local que eu entrei. Acho que tá dando pra ver, né? Saí aqui. E aqui eu vou puxar os meus olhinhos. Um dos fios, um das pontas, puxa o lado de um olho e o outro fio puxa o lado do outro olho. E aqui você ajusta na profundidade que você quer, tá ok? Então, aqui, fez o afundamento, puxou os olhinhos, é só dar o nozinho e esconder esses fios. Pronto, agora é só esconder o fio e cortar o excesso. Aproveita esse fio que sobrou e já pode bordar o narizinho, tá? Entra aqui embaixo também. Acha o meio entre os olhinhos na carreira de baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui o meinho. O meio tá aqui, certo? Ó, opa, sai o fiozinho. O meio tá aqui. Eu vou pegar um pontinho do lado. Um pontinho do lado. Vou pular o meio, vou pegar do outro lado. Eu costumo pegar pra esse tamanho de cabeça três pontos, tá? E aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Só ir levando o fio de um lado pro outro. Na hora que tiver do tamanho do seu agrado, é só você trazer o fio lá onde você entrou e fazer a mesma coisa. Dar um nozinho, esconder e cortar o excesso, tá? Então, agora é só fazer esse vai e volta aqui pra bordar o narizinho. E agora, pra completar essa cabecinha, tá faltando a orelha, certo? Fazemos um anel mágico, uma correntinha, e aqui a gente vai fazer um meio ponto alto. Três pontos altos. Terceiro. Um outro meio ponto alto. E um baixíssimo pra finalizar. E a linha que desfia. E agora, a gente fecha esse anel. E tá pronta a orelhinha para aplicar na cabeça. Aqui a cabeça, né? Tá pronta a orelhinha, tá? Então, é só cortar o fio e costurar. O local pra costurar, você vai pegar aqui este cílio e vai contar cinco pontos pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele fica, ó, praticamente alinhado com o bracinho, tá? Eu coloco bem no meio dos olhinhos, então, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui é o local da minha orelha, tá? Faça isso do outro lado também, faça as duas orelhinhas e costure ela neste local. Passando por aqui pra perguntar pra você, está gostando do vídeo? Já deixou o seu like? Já se inscreveu neste canal? Ah, vamos lá, é só apertar um botão, vem comigo. Vamos se inscrever, vamos fazer esse canal crescer e mais pessoas ter acesso a este conteúdo que é super bacana, beleza? Então, antes de ir pra próxima parte, dá um pause aí, se inscreve, curte, compartilha este conteúdo que eu garanto que só vai fazer bem pro seu coração. Beijinho, até já! Para fazer o cabelo, começamos com seis pontos dentro de um anel mágico, temos aqui nossa primeira carreira, e vamos já pra segunda carreira, que será de seis aumentos. Acho que aqui tá melhor pra enxergar, né? Então, seis pontos dentro de um anel mágico, primeira carreira, vamos pra segunda carreira, que será seis pontos, opa, seis aumentos. Sendo assim, dois pontos pra cada ponto de base, pra fazermos doze pontos aqui, ok? Então, segunda carreira, seis aumentos. Segunda carreira finalizada, eu tenho aqui doze pontos, essa segunda carreira foi feita de seis aumentos. Vamos pra terceira carreira, que ela será de um ponto e um aumento por seis vezes, ok? Um ponto e um aumento por seis vezes, pra gente terminar a terceira carreira com dezoito pontos. Terceira carreira finalizada, eu tenho neste momento dezoito pontos, lembrando que ela foi feita com um ponto e um aumento por seis vezes, tá? Vamos pra quarta carreira, que ela será de dois pontos e um aumento por seis vezes, pra gente terminar a quarta carreira com vinte e quatro pontos. E assim, eu tenho a minha terceira, não, terceira não. Quarta carreira com vinte e quatro pontos, certo? Ela foi feita de dois pontos e um aumento por seis vezes. Vamos para agora, vamos agora para a quinta carreira. E a quinta carreira será de três pontos e um aumento por seis vezes, pra gente terminar a quinta carreira com trinta pontos. E aí, está a minha quinta carreira, eu tenho neste momento trinta pontos. Ela foi feita de três pontos e um aumento por seis vezes. E vamos agora para a sexta carreira. E ela será de quatro pontos e um aumento por seis vezes. E no final, teremos aqui trinta e seis pontos de circunferência, ok? Então, sexta carreira, quatro pontos e um aumento por seis vezes. E aí, está a minha sexta carreira pronta. Eu tenho neste momento trinta e seis pontos, tá? Lembrando que essa carreira, ela foi feita de quatro pontos e um aumento por seis vezes. Vamos para a nossa sétima carreira. E ela será de cinco pontos e um aumento por seis vezes, ok? Cinco pontos e um aumento por seis vezes. A gente vai terminar a carreira com quarenta e dois pontos. E assim, eu tenho a minha sétima carreira. Lembrando que ela foi feita de cinco pontos e um aumento por seis vezes, tá? Tenho aqui quarenta e dois pontos. Vamos para a oitava carreira. Ela será de seis pontos e um aumento por seis vezes, pra gente ficar com quarenta e oito pontos. Então, oitava carreira, seis pontos e um aumento por seis vezes e quarenta e oito pontos no final. E assim, fica a oitava carreira terminada. Ela foi feita de seis pontos e um aumento por seis vezes. Tenho neste momento aqui quarenta e oito pontos, tá? E vamos para a nona carreira. E ela será de ponto sobre ponto, ok? Então, nona carreira, faremos quarenta e oito pontos baixos na volta, sem mudar nada. Somente ponto sobre ponto. Nona carreira finalizada. Foi feito de quarenta e oito pontos. Ponto sobre ponto, tá? Percebe que ela começa a curvar, né? E vamos para a décima carreira. E ela será de sete pontos e um aumento por seis vezes, pra gente ficar aqui com cinquenta e quatro pontos, ok? Então, sétima carreira. Opa! Décima carreira. Sete pontos e um aumento por seis vezes. Décima carreira. Décima carreira. Com sete pontos e um aumento por seis vezes, tá? Cinquenta e quatro pontos no final. E aí, está a minha décima carreira pronta. Eu tenho, neste momento, cinquenta e quatro pontos. Essa última volta, ela foi feita de sete pontos e um aumento por seis vezes, tá? Vamos para a carreira de número onze. E ela será de ponto sobre ponto. Carreira de número onze, eu vou fazer cinquenta e quatro pontos na volta, ok? Somente pontos sobre pontos. Carreira de número onze finalizada, eu tenho aqui cinquenta e quatro pontos, ela foi feita de ponto sobre ponto, ok? Cinquenta e quatro pontos na volta. Vamos para a carreira de número doze, e ela será de oito pontos e um aumento por seis vezes. Carreira doze, oito pontos e um aumento por seis vezes, e vamos ficar com sessenta pontos no total. Carreira de número doze finalizada, temos aí sessenta pontos, certo? Fizemos oito pontos e um aumento por seis vezes, tá? Então, agora, faremos quatro carreiras. Quatro carreiras de sessenta pontos, ok? Só carreira de ponto sobre ponto. Então, vai ser a treze, a quatorze, a quinze e a dezesseis. Quatro carreiras de sessenta pontos baixos. E aqui eu tenho as quatro carreiras de sessenta pontos. E foi feito ponto sobre ponto, né? A treze, a quatorze, a quinze e a dezesseis. Quatro carreiras de ponto sobre ponto de sessenta pontos. Vamos para a carreira de número dezessete, e ela será de nove pontos e um aumento por seis vezes, ok? Carreira de número dezessete, nove pontos e um aumento por seis vezes. E aqui está a carreira de número dezessete finalizada. Ela foi feita de nove pontos e um aumento por seis vezes. Eu tenho aqui, neste momento, sessenta e seis pontos, tá? E é com esses sessenta e seis pontos que a gente vai fazer três carreiras, ok? A dezoito, a dezenove e a vinte. Três carreirinhas de sessenta e seis pontos. Três carreirinhas de ponto sobre ponto. E aqui eu tenho as três carreiras de ponto sobre ponto, de sessenta e seis pontos. Vamos fazer a última carreira de aumento, que ela será de dez pontos e um aumento por seis vezes. E a gente vai ficar com setenta e dois pontos, tá? Então, dez pontos e um aumento por seis vezes. Terminada essa carreira de dez pontos e um aumento, você vai experimentar a toquinha na cabeça da sua boneca. Tá vendo? Precisamos ter um espacinho aqui da orelha, ó. Veja, dá uma olhada aqui nessa imagem, vê se a sua tá neste formato, tá? Com essa distância aqui da cabecinha, com essa distância da orelha, tá? Se for necessário, você faz mais carreiras, tá bom? Você pode fazer, ou então, se a sua estiver muito maior do que a cabecinha, você pode diminuir. Sempre vai experimentando na sua boneca pra ver se tá de acordo, porque temos diferenças na tensão da mão, temos diferenças de linha que utilizamos. Então, pode ser que a sua fique um pouco diferente da minha em tamanho, ok? Então, aqui agora, a gente vai fazer as mechas deste cabelo. Então, vamos dar início às nossas mechinhas, tá? Descendo sempre pela alça de trás do seu ponto, você vai fazer um ponto baixíssimo. E vai subir 14 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze correntinhas, vai voltar fazendo, a partir do segundo elo, treze pontos baixos. Chegou aqui, no próximo ponto, fecha com baixíssimo e faz outra igual a essa. Então, são duas mechas com quatorze correntinhas e treze pontos baixos, ok? Quando terminar essa, arremata aqui, arremata não, faz um ponto baixíssimo nesse próximo ponto e já sobe a segunda igualzinha a essa. Quatorze correntinhas e treze pontos baixos. Então, eu tenho aqui as duas mechas de treze pontos baixos. Pra fazer cada uma delas, eu precisei fazer quatorze correntinhas, tá? Vamos pras mechas de número três e quatro, elas são iguais também, tá? As de número três, você vai, treze e quatro, você vai lá no ponto, faz um baixíssimo e vai subir doze correntinhas, tá? Doze correntinhas e voltar fazendo onze pontos baixos. Então, a mecha a três e a mecha quatro serão de doze correntinhas e onze pontos baixos voltando. Sempre pra fazer a próxima, você vai fechar com um baixíssimo na alcinha de trás do seu ponto, ok? Na alcinha de trás, faz um baixíssimo pra depois subir as correntinhas. Então, mais duas mechas de doze correntinhas e onze pontos baixos. E aqui já temos quatro mechinhas, né? Essas duas últimas, elas foram feitas com doze correntinhas e onze pontos baixos. Vamos pra mecha cinco e a mecha seis, certo? A mecha cinco e a mecha seis, você fará de treze correntes, treze correntinhas e doze pontos baixos. As duas também iguais. A cinco e a seis, treze correntinhas e doze pontos baixos. Então, aqui as mechas cinco e seis finalizadas, vamos para as mechas sete e oito, tá? Sete e oito. Essas mechas serão de quatorze correntinhas e a gente volta fazendo treze pontos baixos. Então, mais duas mechinhas, a sete e a oito, de quatorze correntinhas e treze pontos baixos. E aqui estão as mechinhas sete e oito finalizadas, né? Quatorze correntinhas e treze pontos baixos. Vamos para as mechas de número nove e dez. Elas serão de quinze correntinhas e quatorze pontos baixos, tá? Então, mechinhas de número nove e dez, quinze correntinhas e volta fazendo quatorze pontos baixos. Então, aqui temos dez mechinhas, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E pra finalizar essa primeira parte do cabelo, vamos dar toda a volta no que sobrou aqui com pontos baixíssimos, somente usando a alcinha de trás do seu ponto, tá? Então, você vai entrar no ponto e com a alcinha de trás e fazer um baixíssimo. E vai fazendo isso por toda a volta, ok? Como uma forma de acabamento até a gente chegar aqui. E eu tenho aqui a sugestão pra que você posicione essa franja na cabecinha, tá? Então, a primeira da pontinha, ó, tá atrás da orelha. A segunda tá em cima da orelha, tá? Daí eu tenho quatro desse lado e as outras seis desse lado do mesmo jeito, olha. A primeira do outro lado tá atrás da orelha e a próxima em cima da orelha. Ainda tá faltando um arrastar um pouquinho mais pra lá, porque aqui tá faltando, tá vendo? Nem arrematei ainda o fio, né? Quando você terminar os baixíssimos, você pode arrematar. Então, aqui é só ajustar mesmo e essa é a minha sugestão pra que você faça a franja. Seis do lado de lá, tomando sempre como base as orelhinhas e quatro para o lado de cá. Tá? Deixando um vezinho aqui na frente, tá? Então, é isso. Agora é só ajustar esse cabelinho. Você pode colar e colar ele na cabecinha, mas eu sou um pouco conservadora com relação a isso. Eu também faço alguns pontinhos, tá? Utilizo aqui sempre a última alcinha com um pontinho da cabeça pra dar uma fechada. né? Porque pode ser que a cola se desgaste com lavagem e essas coisas e eu não quero correr o risco de ter uma boneca sem cabelo, né? Na mão de uma criança, tá ok? Então, essa é a minha sugestão e vamos pra segunda parte do cabelo, tá? Essa foi a primeira parte. A segunda parte do cabelo, a gente vai trabalhar com correntinhas e pontos baixos, tá? Então, eu tenho aqui uma correntinha com setenta elos. Setenta elos. Sete zeros. Setenta elos. E eu vou voltar nela fazendo pontos baixos. Vai dar sessenta e nove, certo? Então, um e vou voltando em pontos baixos até chegar lá no início da minha correntinha. Vai dar sessenta e nove, ok? Quando chegar aqui, eu vou fazer as minhas, eu passo o próximo passo pra vocês, tá? Mas sempre serão mechas de setenta correntinhas e sessenta e nove pontos baixos, ok? Vou fazer essa parte aqui, quando chegar aqui na ponta, eu volto pra passar a continuidade dela. E aqui, eu cheguei no final dos meus pontos baixos, certo? Eu tenho aqui sessenta e nove pontos baixos, que eu fiz em cima de setenta correntinhas. Cheguei aqui no final, eu vou fazer de novo as setenta correntinhas, tá? Então, ó, um, dois, três, faz setenta correntes, volta fazendo sessenta e nove pontos baixos. Chegou no final, sobe mais setenta correntes e volta fazendo sessenta e nove pontos baixos. A minha sugestão pra quantidade de mechas são trinta mechas pra ficar um cabelo bonito, volumoso, né? Que faz toda a diferença na boneca, tá? Então, essa é a minha sugestão, trinta mechinhas iguais a essa aqui, não muda nada, ok? Então, vamos lá, eu vou fazer as minhas mechas aqui e volto pra gente fazer a aplicação na cabeça da boneca, tá ok? Até já! Aqui estão parte das minhas mechas, tá vendo? Elas ficam assim, ó, numa retinha, né? Porque você vai fazendo uma na outra. Eu trouxe aqui uma outra configuração, tá? Pra que você tenha opções também. Eu vou fazer um cabelinho unicórnio aqui, tá? Então, ele vai todo... Opa, tá tudo emboscado aqui, peraí. Então, ele tá coloridinho, né? Fica aí como uma sugestão pra você também. Tá? A gente vai unir essas mechas às outras de cor marrom, ok? E pra que você deixe ela assim, cacheadinha, você precisa fazer isso aqui, ó, ir enrolando, tá? Vai enrolando a sua mechinha, deixa ela enroladinha assim, pra que você não precise ficar fazendo aumentos. Ó, ela fica no cachinho, tá bom? Porque cachinho, a gente faz cachinho assim, dessa forma, fazendo pontos aumentados, né? Fazendo aumentos nos pontos. Seja em pontos baixos ou em ponto meio alto. Pra fazer o cachinho, a gente precisa fazer aumentos. Como aqui a gente não fez e você... Se você quiser deixar o cabelo cacheadinho, é isso que você vai precisar fazer, ó. Ir enrolando na mão mesmo, fazendo os caracuezinhos, dando uma amassadinha. Igual a gente faz em cabelo da gente mesmo, quando a gente quer deixar ele mais cacheadinho, né? A gente não faz isso, a gente enrola no dedinho, a gente faz o amassadinho. E aqui, você vai fazer do mesmo jeito, tá vendo? Aí, eles vão ficando no cachinho, tá? Pra que a gente una tudo isso, a gente vai precisar unir, fazer um rolinho com isso, tá? Então, aqui, você vai precisar deixar um fio pra costura. Um fio razoavelmente longo. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui, pra ficar mais fácil de demonstrar. Vamos lá do outro lado, né? Que não tem o fio da linha. Ó, você vai pegar assim, ó, e vai dobrando as mechinhas, unindo, tá? E depois, a gente vai passar várias vezes a agulha de tapeceiro com a linha pra costurar isso. Pra que fique fácil de unir a cabeça, tá? Então, vai precisar fazer várias costuras aqui, várias idas e vindas, pra realmente segurar tudo isso aqui, de uma forma que ele fique aqui plano, pra que a gente consiga juntar isso na cabeça. E você vai intercalando, se você optar por fazer coloridinho, vai intercalando os coloridos, tá? A criança adora esses cabelos coloridinhos, né? Vai intercalando assim, pra que você também coloque isso na cabecinha de uma forma, ficar bem plano aqui em cima. Bom, estou aqui com a agulha de tapeceiro. Se você optou por fazer de uma única cor, da cor do cabelo, do couro cabeludo, de uma única cor, então você vai ter as 30 mechas aqui. Se você optou de fazer coloridinho, igual eu fiz, ou intercalar, ou fazer luzes, não é? Fazer luzes na sua bonequinha, você pode pegar uma cor de cabelo mais clara e ir mesclando aqui também, vai ficar super legal. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai passar num ponto de uma mecha, na outra, juntar uma. Juntar uma na outra. Tá vendo que eu deixei um fio bem longuinho aqui, né? E aí, você vem e dobra e faz novamente essa passagem de linha, tá? Então, o importante aqui é a gente deixar isso aqui num tufo de cabelo plano, tá? Então, eu preciso deixar isso aqui de uma forma plana. Lembra que a gente fez isso aqui e foi vindo, vindo, vindo? Pra que eu consiga anexar, anexar isso no couro cabeludo, tá? Veja, as mechas estão costuradas todas juntas. Percebe que não fica um trabalho bonito aqui em cima, mas pra isso a gente vai fazer um acabamento, tá? Então, não se preocupe com isso aqui, porque ainda vai ter a costura na cabecinha. Então, é normal que esteja feio aqui. Não vai ficar bonito neste momento, tá? Não fica mesmo. Depois que a gente colocar na cabecinha, a gente vai fazer um acabamento aqui em volta pra esconder a costura, tá bom? Então, isso, você vai posicionar, a minha nem tá feita aqui ainda, eu vou fazer primeiro essa parte, tá? De costura, de cola, e eu vou colocar essa mecha aqui neste ponto da cabeça. Eu vou erguer a câmera pra ficar mais fácil pra você visualizar, tá bom? Bom, acho que assim fica um pouco mais fácil, tá? Eu opto em colocar um rabo de cavalo alto aqui na cabeça, tá vendo? O miolo tá aqui, eu vou colocar aqui pra cima do miolo. Então, eu vou fazer um rabo de cavalo alto na minha boneca, tá bom? Pra que esses cachos caiam ao redor da cabeça também. Aqui, mais ou menos, veja. Aqui está o miolo, né? O miolo tá aqui, eu vou colocar aqui em cima da cabecinha mesmo, tá? Eu tenho aqui uns quatro dedinhos, três dedinhos, pra que este cabelo, quando anexado, ele vai cair assim em volta da cabecinha, tá? No rabo de cavalo. Ok? Aí você vê o que mexe, o que você quer deixar por cima, né? Se você fez coloridinha também, tá bom? Então, agora é finalizar essa parte da cabeça. Eu tenho que finalizar ainda esse couro cabeludo aqui que tá solto, pra depois costurar, é costura mesmo, tá bom? Primeiro você anexa esse, depois você costura as mechas ao cabelo, e depois a gente vai fazer um acabamento, pra que não fique parecendo a costura dessas mechas na cabeça. E aqui a gente tem um cabelinho costurado, a cabeça, pra você ter uma ideia de como ele fica, de como eu coloquei, tá? Ó, ele tá pra cima do miolinho, então, eu fiz realmente um rabo de cavalo alto, tá? E pra gente fazer um acabamento aqui, e não precisar fazer outra carreirinha dessa, a gente pega um cabelinho que está aqui, e vai fazer isso aqui, ó, vai enrolar aqui embaixo, agora você pode usar cola, tranquilo, né? Vai enrolar aqui, pra tampar as costuras que foi feita, certo? Ó. E agora é só dar um pingo de cola, ou ter ido já fazendo com a cola no caminho, e essa parte do cabelinho está pronta. Tá? Então, é só fazer esse acabamento. Se você quiser fazer uma outra tira dessa pra fazer o acabamento, também pode ser feito. Como a gente já tem bastante aqui, pode usar uma dela mesmo pra fazer esse acabamento. Vamos começar pelas orelhas, tá? As orelhas, a gente faz seis pontos dentro de um anel mágico, nossa primeira carreira é seis pontos dentro de um anel mágico. A segunda carreira, você vai fazer um ponto e um aumento por três vezes, tá? Um ponto e um aumento por três vezes, pra gente ficar aqui com nove pontos. E assim fica a segunda carreira, após fazer um ponto e um aumento por três vezes. Vamos pra terceira carreira. E a terceira carreira, você fará dois pontos e um aumento por três vezes, ok? Terceira carreira, dois pontos e um aumento por três vezes. E vamos ficar aqui com doze pontos. Terceira carreira finalizada, ela foi feita com dois pontos e um aumento por três vezes, eu tenho aqui doze pontos. Vamos pra quarta carreira, e ela será de três pontos e um aumento por três vezes. Três pontos e um aumento por três vezes na quarta carreira, a gente termina ela com quinze pontos. Quarta carreira pronta, ela foi feita de três pontos e um aumento, eu tenho aqui neste momento por três vezes, eu tenho aqui neste momento quinze pontos. Quarta carreira, vamos pra quinta carreira, e ela será de quatro pontos e um aumento por três vezes. Com quatro pontos e um aumento por três vezes na quinta carreira, a gente vai ficar aqui com dezoito pontos. E aqui está a quinta carreira com dezoito pontos, ela foi feita com quatro pontos e um aumento por três vezes, né? Agora, a gente vai fazer quatro voltas, quatro voltas de dezoito pontos, tá? A seis, a sete, a oito e a nove. A seis, a sete, a oito e a nove. Quatro voltas de dezoito pontos baixos. E aqui está o resultado após fazer as quatro voltas de dezoito pontos, certo? Agora, a gente vai fazer um pouquinho de diminuição, então, a décima volta, você vai fazer um ponto e uma diminuição por seis vezes, tá? E a gente vai ficar aqui com doze pontos, um ponto e uma diminuição por seis vezes. Décima carreira feita com um ponto e uma diminuição por seis vezes, tenho aqui doze pontos, e agora a gente vai fazer a última carreira dessa orelhinha, que é seis diminuições, ok? Então, a última carreira, a gente faz seis diminuições. É, você pode cortar o fio, deixar um pedaço pra costurar no arquinho, tá bom? Então, última carreira, seis diminuições. E aqui estão as duas orelhinhas, você vai precisar fazer duas, né? E agora, a gente vai fazer o chifre, tá bom? E para o chifre, você começa fazendo seis pontos no anel mágico, fechando esse anel, temos aqui a primeira carreira, e a segunda carreira, ela também será de seis pontos, e a terceira também. Então, aqui, você vai fazer mais duas carreiras de seis pontos, pra fazer o biquinho do unicórnio, tá? O biquinho do chifre do unicórnio. Então, são o anel mágico com seis, a segunda carreira com seis, e a terceira carreira também com seis pontos. Então, temos aqui as três carreiras iniciais, pequenininho, né? Com seis pontos cada uma. Agora, a gente começa a aumentar um pouquinho, tá? Então, a quarta carreira, ela vai ser de um ponto e um aumento, pra gente ficar aqui com nove pontos. Aí, gente, um ponto e um aumento por três vezes, tá bom? Um ponto e um aumento por três vezes, na quarta carreira, pra gente ficar aqui com nove pontos. Então, aqui está a quarta carreira com nove pontos, foi feita de um ponto e um aumento por três vezes. Vamos fazer a carreira cinco e a carreira seis de ponto sobre ponto. Então, carreira cinco de nove pontos, carreira seis de nove pontos. Então, aqui eu tenho a carreira cinco e a seis finalizada, com nove pontos cada uma, tá? Vamos pra sétima carreira, e ela será de dois pontos e um aumento por três vezes. Então, a carreira sete, dois pontos e um aumento por três vezes, e a gente vai finalizar aqui com doze pontos. E assim fica a carreira sete, com doze, opa, aqui, com doze pontos, lembrando que ela foi feita com dois pontos e um aumento por três vezes. Agora, vamos pras carreiras oito e nove, e cada uma delas você vai fazer de doze pontos. Então, carreira oito, doze pontos baixos, carreira nove, doze pontos baixos. Carreiras oito e nove, com doze pontos cada uma, agora a gente vai pra carreira de número dez, e ela será de três pontos e um aumento por três vezes, pra gente ficar aqui com quinze pontos. Então, carreira dez, três pontos e um aumento por três vezes, pra ficar com quinze pontos. E está aí o chifrinho do unicórnio pronto, tá? Agora, você vai cortar o fio, deixar um fiozinho pra costura, depois no arquinho. Aqui, você vai encher levemente, tá? Não dá pra encher muito, é uma peça pequena. Então, coloque o mínimo de enchimento aqui, só pra que quando a criança for brincar, ela, o cone não perder a forma, tá? Então, por enquanto é isso, agora a gente vai pro arquinho. Vamos fazer o arquinho pra fixar essas três pecinhas aqui. Para fazer o arquinho da cabeça, vamos começar com quarenta e seis correntinhas, tá? E aqui, já no começo, no segundo elo, né, você vai colocar um aumento, tá? Já começa com um aumento aqui na ponta. E agora, você vai vir fazendo pontos baixos normais, até chegar aqui no último elo, e no último elo, você vai colocar quatro pontos dentro dele, tá? Então, ó, começamos com quarenta e seis correntinhas, no segundo elo, você vai fazer um aumento, começa fazendo um aumento, vem fazendo quarenta e três pontos baixos, e quando chegar aqui no último elo, você vai fazer quatro pontos baixos dentro dele. E assim que fica, olha, comecei com um aumento aqui, vim fazendo pontos baixos, no último elo, eu fiz quatro pontos, meu trabalho virou, e eu vou vir agora com pontos baixos, até chegar aqui no último elo, onde eu vou colocar também dois pontos dentro dele, tá? Vou fazer um aumento aqui no último. Então, você vem fazendo pontos baixos, do outro lado da tua correntinha, e aqui no último, você vem e faz um aumento. E assim, eu tenho a primeira carreira finalizada. Vamos pra segunda carreira, e você vai começar aqui com dois aumentos. Então, dois pontos neste elo, e dois pontos neste elo. Começa fazendo dois aumentos. Eu já dei uma adiantada nos outros pontos, olha, lembra que a gente fez dois aumentos aqui na ponta, e agora aqui você vai fazer quarenta e três pontos baixos, e quando chegar aqui na pontinha, você vai fazer quatro aumentos, tá? Então, a segunda carreira, eu comecei com dois aumentos, venho fazendo quarenta e três pontos baixos, e agora, quatro aumentos. E após fazer os quatro aumentos aqui na ponta, você vai fazer quarenta e três pontos baixos, vai sobrar dois pontinhos, que você vai colocar aumento em cada um deles, tá? Então, um aumento, outro aumento aqui. E aqui estão os meus dois aumentos pra finalizar. Agora, olha, eu vou fazer mais um pontinho, mais um pontinho baixo, pra eu chegar só, mas, centralizar a minha linha, tá? E aqui eu vou subir quarenta e cinco correntinhas. Então, daqui eu já venho fazendo correntinhas, ó. Um, dois, tá? Faz aí quarenta e cinco correntinhas. Feita aqui as quarenta e cinco correntinhas, você vai voltar fazendo quarenta e quatro pontos baixos, tá bom? Então, é só retornar aqui no segundo elo e voltar fazendo pontos baixos, que a gente vai fazer assim a primeira tira de amarração, tá? Chegando lá na ponta, você vai entrar com o baixíssimo e finalizar o fio, tá? Corta o fio e arremata. Então, agora, quarenta e quatro correntinhas, chegando aqui, quarenta e quatro pontos baixos, chegando aqui, faz um baixíssimo e arremata o teu fio. Então, aqui temos um lado pronto, falta pra mim arrematar, tá? É só fazer a costura dessa linha. E agora, do outro lado, a gente precisa fazer uma alça, né? Então, pra fazer a alça do outro lado, a gente vai introduzir o fio, tá? Então, aqui num pontinho, bem na ponta mesmo, né? Bem centralizado aqui na ponta, você vai colocar o teu fio e vai começar a subir as correntinhas, tá? Então, a partir daqui, faça as quarenta e cinco correntinhas pra fazer os pontos baixos igual fizemos na outra, tá? Chegando no final, é só arrematar. E depois que eu voltar fazendo os pontos baixos, corta o fio e arremata pra ficar igual a essa aqui. Ó, cheguei no final, eu venho aqui, faço um baixíssimo, certo? Vou cortar o fio para arrematar. E agora, chegou a hora da gente costurar os adereços em cima deste arco, tá? Primeiro de tudo, depois eu arremato aqui. Você vai encontrar o centro dele, certo? Dobra, fica bem mais fácil, dobra, em vez de contar ponto. Encontrou o centro dele, é onde vai ficar o chifre, certo? Então, você vai encher esse chifre, razoavelmente assim, não vai ficar cheio estufado, vai ficar só o suficiente pra ele não perder o formato de cone, tá? E aqui, você vai costurar, lembrando de pegar sempre pelas alcinhas de dentro, pra anexar aqui, né, uma alcinha de dentro do teu chifre, uma alcinha da tua tiara, do teu arquinho. Uma alcinha do chifre, uma alcinha do arquinho, fazendo toda a volta pra costura, ok? Bom, o chifrinho tá aí, está costurado, ó. Toma cuidado pra não pegar o ponto todo, só alcinhas que você precisa realmente pra fixar ele na tiara, no arquinho, tá bom? Pra que aqui não fique, né, vazando essa linha de outra cor e fica um acabamento mais limpo. E agora, é só costurar as orelhinhas, tá? Da mesma forma, você vai posicionar uma de cada lado, experimenta na cabecinha da tua boneca, pra ver como que fica melhor a posição, tá? Aqui, ó, vamos lá. Eu vou amarrar aqui, opa, agora eu preciso afastar, certo? Eu vou amarrar aqui. Amarrei. Vamos lá. Agora aqui, ó, eu vou posicionar cada uma delas. E posso marcar com alfinete pra saber onde eu tenho que costurar, tá? Aqui no meu caso, ó, deu um dedinho, um dedo indicador de distância de cada uma para o chifre, tá? Um dedo indicador, no meu caso. Aí você vê o seu, né? Temos diferenças de pontinhos, pode dar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, mas é isso pra gente terminar. E o que você pode fazer pra deixar um pouquinho mais charmosa essa orelhinha, é a mesma coloração que você colocou aqui, você coloca aqui no meio, tá? Pra dar uma rosadinha. Olha, eu faço isso, ó, pincel de maquiagem, maquiagem, e eu venho aqui, ó, e faço... Essa pintadinha, bem, bem, um pouquinho por vez, pra que a gente não estrague a peça, né? Porque se pintar demais, estraga a peça, também não fica legal. Então, é isso. É isso que eu faço pra dar a cor na bochecha e a cor na orelhinha. A outra, a mesma coisa. Espalho bem, como se a gente fosse fazer maquiagem no olho mesmo, né? A gente esfumaça, aliás, esse é pincel, é pra isso. É pra maquiagem de olho. A gente esfumaça, ó. E fica o rosadinho dentro da orelha, tá? Agora, é só costurar. E aí, está o resultado com as orelhinhas costuradas. O arquinho está na cabeça, amarrado. Está pronto o atereço pra cabeça. E neste momento, me despeço de vocês, estando com o corpinho todo da Maria Valentina pronta. Está só faltando a roupinha dela, que eu prometo não demorar pra trazer num terceiro vídeo dessa série da Maria Valentina, tá? Então, um beijo enorme no seu coração. Gratidão por estar comigo até este momento. Até este momento deste vídeo. E, já sabe, deixa o seu like, compartilha, se inscreve neste canal, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.